A tristeza é, Senhora Deixe que o santo é santo, É assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece O quanto agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é, Senhora Desde que o santo é santo, É assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Mesmo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece O santo é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é, Senhora Desde que o santo é santo, É assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Mesmo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Mas alguma coisa acontece O quanto agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora 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 Cantando eu mando a tristeza embora